A oração é algo muito importante na nossa vida. É orando que alcançamos nossas guerras. É orando que alcançamos nossos sonhos. É orando que encontramos paz no coração. Na Bíblia encontramos muitas pessoas que alcançaram vitórias através da oração. No momento de angústia, ora ao Senhor. Em Salmos 4, versículo 1, ele diz Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele sabia e cria num Deus que é poderoso para ouvir e atender a sua oração. Tanto que no versículo de número 8, ele diz Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ana desejava ter um filho. Ela orou a Deus, rogando que o Senhor aconcedesse esse milagre, pois era estéreo. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Percebemos que Ana orou, porque desejava algo e também estava aflita, angustiada e o desejo do seu coração era ter um filho varão. Em Salmos 37, versículo 4, diz Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vemos que, quando oramos e pedimos com fé, o Senhor concede o que o nosso coração deseja. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, Deus responde a oração de Ana. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concedeu e teve um filho. Então, ore ao Senhor, entregue a Ele, em oração, suas aflições, seus sonhos e seus projetos, que o Senhor é poderoso em realizar. Mas creia que Ele é poderoso em ouvir e responder as suas orações. Deus abençoe a todos. 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 Deus abençoe a todos.